Muito bem. E a população tem respondido positivamente, negativamente a este horário? Ou já se habituaram? Parece que me disse há um bocado que isso já está publicado, já é sabido, mas as pessoas estão habituadas. É sabido e penso. Habituaram-se de certeza, porque quase todos os dias, nesses dias, eu passo nos edifícios, ou num ou noutro passo sempre, e vejo sempre gente, e nunca ouvi uma crítica, sempre a dar os parabéns e a agradecer, portanto, é sinal que estão bem servidos e contentes. Que é isso que eu também fico contente. Isso obviamente é muito bom, não é? E isto agora traz outra questão também que lhe faço, se me permite. Obviamente falou-se muito das agregulações de freguesias antes, em que havia pessoas que se revoltavam à população, pelo que eu entendo. Está a receber esta conversão numa nova freguesia maior, com mais tranquilidade, na vossa união? Alguma discórdia? A questão da agregação, há sempre um ou outro que não cria agregação. Mas eu, pessoalmente, eu em 89, quando ganhei a primeira vez as eleições, com as eleições intercalares, que houve na freguesia, eu numa das entrevistas a um jornal, na altura, a Flotâmica, a Salvador, eu já a dizia, sou o presidente da chapa, mas deveríamos ser, era um presidente nas três freguesias, porque isto é um meio tão pequeno e tão unido, que devia ser uma freguesia só. E mal eu imaginava que isso um dia ia acontecer. Que isso mais tarde ia acontecer. Mas mesmo o povo, nós somos muito unidos aqui, não há grande rivalidade. Não há grande rivalidade entre as freguesias. Não, havia uma rivalidadezinha maior, até era entre Boinho e Vila Garcia, mas que, não antigamente, agora nem se... As pessoas hoje em dia já não prestam atenção a essas coisas. Não, não, eu acho que foi uma boa agregação, no nosso meio foi uma boa agregação e o pessoal está satisfeito. Que vantagens tem essa agregação para vocês? Que vantagens vos trouxe essa agregação às três freguesias? Trouxe, e eu já dei fé que trouxe, a nível de verbas, a nível de movimentar melhor as verbas e satisfazer melhor a vontade do povo, é melhor assim, porque temos verbas juntas, mais juntas, mais significativas. E então a gente consegue governar melhor o que havíamos de fazer em três vezes numa freguesia. Vamos fazer só já, fazemos já de uma vez só, que é o que anda a acontecer já nas obras que têm andado a fazer. Embicámos para ali aquelas verbas e fazemos ali. E depois no outro é um abraço que já se vai fazer. Quando fazíamos um bocadinho numa freguesia, um bocadinho noutra e não se servia nenhuma. E assim servimos de uma vez. Acho que é muito melhor, o povo fica mais bem servido. Nós, juntas, temos mais trabalho, não hajam dúvidas. O trabalho de uma freguesia é mais, agora é muito maior. São três praticamente. Mas sempre de bom agrado e sempre bem recebido, portanto, acho isso vantajoso e gratificante. Muito bem, e é uma boa opinião que tenho aqui sobre esta agregação e obviamente trouxe vantagens para vocês. Eu também imagino quando diz que em termos da afetação de verbas também estamos a falar da parte burocrática. Portanto, em vez de ter três processos separados, tem um só processo para investir no território. e obviamente que isso em termos de capacidade, celeridade, de intervenção, vocês conseguem trabalhar muito mais rapidamente. Eu gostava de saber mais uma ou duas coisas aqui sobre a sua atuação. Em termos de, portanto, já me falámos aqui do centro social. Na área de educação, vocês têm alguns pequenos projetos, alguma atuação? O que é que vocês fazem nessa área aí, em termos de como junta freguesia? Na área da educação, praticamente, temos o centro escolar que está, que agrega as três freguesias, o centro escolar Luís Vanzeler. E, portanto, não temos, damos-lhe o apoio, somos nós que estamos a gerir a cantina, e a nível de subsídios, essas coisas, as crianças, temos isso mais ou menos controlado. E não vejo assim, desde que nos peçam, a gente está sempre aberto a apoiar a educação, seja para o que for. Quando nos pedem da escola, pedem-nos qualquer subsídio para isto, ou para uns livros, ou para umas prendinhas, a gente está sempre aberto e sempre no apoio à educação. Vocês, portanto, fazem, mas isso é tudo concentrado ou centrado à volta deste centro escolar, obviamente. Portanto, não há outras atividades neste momento. Para já não. Porque, quem entende, a Câmara Municipal trata da parte dos transportes, portanto, a Junta Freire, não precisa de fazer nada disso. Na área cultural, era uma coisa que há um bocado falávamos e não chegámos a discutir. Eu sei que ali em perto, do outro lado, no vizinho concelho, já tem ali um rancho folclórico muito famoso. Eu acho que em Abuim há alguma atividade também cultural? Nós, em Abuim, e agora na agregação, já tínhamos a Associação Recreativa e Cultural, havia em Abuim e havia em Vila Garcia. E agora é da agregação. Há duas associações e também há lá um grupo de concertinas que está também a formar-se na agregação. E a Junta Freire, dá algum apoio ou interage um pouco com isto? A Junta Freire, para já, ainda não foi solicitada para as associações, dá para as associações das concertinas. Ainda dá-lhe o apoio, ainda não foi solicitado, apoio monetário, dá-lhe o apoio porque empresta-lhe as instalações. Portanto, apoio logístico, de uma certa forma. Para eles treinarem, para eles ensaiarem e futuramente, precisando de mais alguma coisa, a Junta está disposta a ajudar. Estamos abertos a corresponder. Muito bem, Sr. Presidente. Muito interessante aqui a nossa conversa esta manhã. Eu gosto muito das suas freguesias, eu gosto de passear lá. Há umas freguesias muito bonitas aqui de Amarante, com uma grande paisagem também, Rio, Tâmega e as Serras à volta. Obviamente que tem, como disse aqui, há aqui alguns desafios. Na parte do social, obviamente que a população está a envelhecer um pouco, tem uma atividade também na área da cultura, a Junta também ajuda um pouco na área da educação. Que outras vertentes poderíamos abordar aqui, em termos da atuação da sua Junta? E provavelmente o que poderíamos fazer era, quais seriam os pontos principais com que vocês vão atuar ao longo destes quatro anos deste vosso mandato? Os pontos principais a nível de desenvolvimento, para já temos que dotar as freguesias primeiro, e é isso que eu digo sempre, servir o povo do que lhes falta. E para já o que lhes está a faltar, de facto, é o saneamento. A água, a água, normalmente já deve estar 90%, e se não está mais é porque também as pessoas, é que não há água da companhia, é que não a requereram ainda porque está, as freguesias estão cobertas. Por abastecimento de água. Por abastecimento de água, está tudo, só não a tem dentro de casa, porque quem não quer? Estamos prontinhos a responder a esse fator. A nível de saneamento, é que não está muito atrasado, principalmente na zona da Boim, mas que penso que nestes quatro anos vamos conseguir pôr o saneamento a funcionar. Na freguesia da Chapa, na parte, eu digo freguesia porque temos que dividir mais ou menos, mas não é na freguesia, é na Chapa. Na zona da Chapa, possivelmente ainda este ano, se consiga ligar o saneamento. Está a rede em baixa, está toda, portanto só falta fazer um bocadinho de emissário e pormos uma mini-etar, e essas etares, que poderia-se resolver também em Vila Garcia. Só que não temos local para pôr, porque isso dá maus cheiros. Eu também não a quero, mesmo a mini-etar, onde estava, para a Chapa, eu também não a quero onde eles a queriam pôr, eu também não a quero, e os vizinhos também não querem fazer, de facto, aquilo dá maus cheiros. E nós maus cheiros, por maus cheiros já temos os que nos chegam do aterro sanitário, que infelizmente... Isso continua a ser um problema para vocês? O aterro sanitário de Coteçoso? Sempre foi, e vai continuar a ser, porque pelos vistos já vai ter um alargamento, mais de uns cento anos, infelizmente. Uma nota que me passou pela secretária aqui há dias, em que vai haver um... Acho que o prazo vai ser aumentado, porque ele acabava agora, acho que era em 2015, não é? Era em 2015 ou em 2016, mas já estão a prever a largar mais uns anos, portanto, infelizmente, vamos continuar com eles, portanto, eu não ia ou ter um cheiro ali, e meter-lhe outro... Meter outro ali, então. Então, a qualidade de vida na freguesia ia mesmo abaixo. Portanto, então, isso já não queremos, estamos a estudar outro local, para ver se conseguimos pôr a mini-etar, para que se ligue, porque senão, se der maus cheiros, eu não quero antes, não queremos ter o saneamento. Muito bem. Em termos de infraestruturas, em termos, por exemplo, a sensibilidade de cemitérios, tem algumas intervenções nessa área também? A nível de cemitérios, penso que estamos servidos... São três cemitérios que tenho. São três cemitérios, embora o pessoal da zona da Chapa não queira ir para a zona da Boinha, ou de Vila Garcia, ou vice-versa. Mas em cada local está mais ou menos definido, e temos área que chegue... Não precisamos nos preocupar. Eu sei que entrevistei vários presidentes juntas, já no passado, não só aqui em Amarante, mas também fora, e uma das questões nos cemitérios é que as taxas de utilização eram diferentes nas freguesias. É o caso na Chapa? Vocês tiveram que ajustar os preços todos a uma tabela só? Por acaso, ainda não ajustamos. Quando digo Chapa, peço desculpa, digo a União de Freguesias. Sim, 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 mas pronto. Mas ainda não ajustamos, porque aquilo há nos preços, há de facto na venda da sepultura, mas compreende-se. Porque na Chapa, a nossa sepultura são térreas, não tem os alicerces, de baixo para cima, como tem em abuim. Portanto, se abuim gastaram mais dinheiro, é justo que seja mais caro, porque tem o serviço, e as pessoas, quando utilizam abuim para forrar com mármore, para pôr o que a gente diz, o jazigo, para forrar, já não tem despesas a pôr, como vai ter na Chapa. Portanto, justifica-se a diferença de preço. Em Bila Garcia, também estava mais ou menos, o preço também era diferente da boinha e da Chapa, mas ia-se compondo com a da Chapa, que depois tinha mais 125 euros para pôr as forras, portanto, dava mais ou menos com a da Chapa. Mas nenhum é igual. E então, vamos estudar uma maneira certa para pôr... Diferença vai haver sempre. Tem que haver em relação a abuim. Mas vamos acertar, mas nunca é uma diferença muito grande. Não tem nada a ver com os preços que se cometem a Chapa em Maranhão. Sim, eu por acaso tive situações em que havia uma discrepância bastante grande entre os preços, em particular naquelas agregações em que envolveram quase 5 freguesias. E havia umas freguesias que eram mais pequenas do que outras, nomeadamente freguesias urbanas, já de cidade, em que os preços eram mais elevados do que nas freguesias mais pequenas. Mas houve em alguns concelhos que se chegou a só... Por acaso mencionou essa parte. Eu fiquei curioso porque lembrei-me destas entrevistas. Em termos de acessibilidade, acessos, estradas, caminhos, tem algum projeto que seja importante neste momento? Vocês têm ali uma via grande? Nós temos, a nível de acessibilidades, a Chapa e Vila Garcia, há sempre umas pavimentaçõesinhas a fazer e os alargamentos, mas muito pouco. A Boinha que estava mais desgraçada neste tema é a nível de acessibilidades. Quando se viaja da Boinha para Moreira do Castelo nota-se uma diferença entre Amarante e Sulíquio de Vasco em termos de estrada. De pavimento. Mas esse pavimento também não tem... Essa estrada não é da responsabilidade da Junta de Freguesia. Não é? Não. É municipal. É municipal. E essa estrada seria da responsabilidade da Câmara, que nunca fez lá qualquer intervenção. Fiz eu agora, desde que ganhei as eleições, já lá temos tirado uns buraquitos. De lá ao qual se teve, tirou os maiores, mas já gastámos lá quase 5 mil euros e ficou quase igual. Para tapar buracos. Para tapar buracos. E ficou quase igual, porque aquilo é paralelo e é um terreno úmido. Exato. E tem um terreno inclinado também, portanto há aqui vários desafios desse aspecto. porque tem muitos tubos, passagem de tubos de água que vem, água particular, furam, mas ficam ali a me dizer, os carros passam, aquilo vai abatendo e é a razão do piso tão irregular. Mas penso que ao passar o saneamento, que é uma das... das minhas primeiras prioridades para a Boinha, é o saneamento e a pavimentação precisamente desse... Dessa estrada. Dessa estrada, que se chamam-lhe a rua de São Pedro, e fazendo um passeio também, porque também está perigoso e precisava de um passeio a toda, na extensão toda, e está no meu plano e já transmiti isso ao Sr. Presidente da Câmara, atual, e portanto penso que ao fazermos o saneamento, obrigatoriamente vamos meter o piso, em tapete, e fazer um passeio possivelmente em toda a extensão da estrada para beneficiar um bocadinho aquele ponto. E depois tem muitos caminhos em aboim, muito, muito, muito maus, estreitinhos, porque o pessoal não deixa alargar. Então não deixa alargar, aquilo são caminhos em paralelo ou em terra batida muito estreitinhos, a razão de estar mal servidos. Porque a gente agora vai tentando alargar num bocadinho ou noutro e estamos a fazer, estamos a trabalhar forte em Abuim e em Vila Garcia também, e penso que vamos conseguir levar o barco a algum porto. E aí a gente agora vai ver o barco a algum porto. E aí a gente agora vai ver o barco a algum porto.